E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Vamos entrar aqui no nosso joguinho, o Planting Crossing para poder mostrar que está tendo aí evento novo e está rolando assim, aparentemente um evento muito bom No evento passado eu ganhei um token AVA e assim, vamos ver o que vai dar nesse evento agora Eu até deixei acumular umas fichas para poder vocês darem uma olhada Vou coletar aqui, mas antes de tudo eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e dê aquela força para a gente Entrem aí no nosso link, vai estar na descrição do vídeo A gente vai ter aí também o link de outras plataformas que estão pagando bem E que pagam certinho, eu vou estar sempre atualizando vocês nessa listagem que vai estar na descrição do vídeo Para quem tiver essa dúvida E assim, dessa forma a gente vai mantendo vocês informados E ajudando vocês a se ingressarem melhor nesse mundo dos jogos NFTs Então assim que a gente cresce Então bora lá Aqui está a minha conta principal Se vocês olharem aqui o meu NFT NFT não, né? Que não transformei ele ainda Ele está em nível 10, tá? Então o que que acontece? Ele já faz aí 0.2 tokens por passo Para eu upar ele novamente aqui, agora eu tenho que transformar ele em NFT Então agora eu estou meio que travado aqui nessa questão Porque o Mint aqui, eu vou gastar 100 tokens AVA, tá? Um token AVA está custando em torno aí de 30 centavos de dólar Se vocês olharem aqui nos pacotes Aqui em story lá embaixo, ó Vocês vão ver que essa daí é a média de preço Então é 30 centavos de dólar que está custando aí um token Aqui você compraria o pacote de tokens para poder fazer o upgrade Desse NFT, tá? Eu não vou fazer isso porque eu vou tentar da forma mais barata, né? Como eu falei, vou tentar simplesmente batalhando e conquistando os tokens E aproveitando os eventos também Então está aqui um pacote do token aqui, ó De 100 tokens AVA, dá 0.125 Em torno de 30 dólares, tá? Esse é o preço aí para você upar Então na arena aqui, ó Se vocês derem uma olhada Eu já estou lutando na arena 3, tá? Arena 3 me dá mais ou menos 0.05 tokens, tá? Então podem ver aqui acima que eu estou com 1.35 tokens Para poder fazer Aí eu vou falar um ponto negativo aí Que eu acho que eles tinham que resolver Se vocês olharem aqui, ó Clicar lá na quantidade de moedas que eu tenho Eu tenho 53 mil moedas, tá? Aqui só dá a opção para eu poder transformar o token AVA em moeda Só que Ela fica meio que obsoleta Eu não sei ainda Como é que vai ser o ganho Se depois que eu transformar ele em NFT Eu vou usar token para poder upar Ou se eu vou usar as moedas Se eu for usar a moeda Ela não vai ser obsoleta Mas se depois que eu me entalhe para NFT Tiver que usar token Essas moedas não vão servir para nada Eu acho que tinha que ter da mesma forma aqui Como trocar o token AVA para a moeda Tinha que deixar eu trocar a moeda para o token AVA Seria interessante aí, pessoal Mas nada é 100% A gente não tem como Decidir as coisas, né? Então, bora lá Se vocês olharem aqui um pouco abaixo Onde está a minha land aqui, ó Está Garden Journey Está a primeira season Vai durar 7 dias Todos os dias vai ter missões aqui, ó Vocês podem ver que eu completei e clamei as fichas Essas fichas é para poder eu rodar Numa roletinha para poder ganhar itens Aqui, ó Dia 1 eu completei tudo, tá? Dia 2 eu completei quase tudo A quantidade de passos meu aí não chegou nos 20 mil passos Estou com 16 mil Mas não tem problema Se virar o dia eu não perco Ele vai continuar contabilizando Dia 3 Não completei os passos também, tá? Outra coisa é que tipo Eu vou ganhar aí 50 moedas, tá? E se eu assistir um vídeo Eu vou ganhar mais 50 moedas Mas tem um jeito de você ganhar muita moeda aí Que eu vou mostrar para vocês Dia 4 aqui Aqui, ó Já deu o direito aqui para poder clamar Vou clamar aqui essas 50 moedas Que peguei E aí se eu clicar novamente aqui, ó Eu vou assistir um vídeo E vou coletar mais 50 moedas E aqui vem as outras missões, tá? Luta na arena e tal Normal E assim por diante A melhor forma para você Ganhar bastante moeda aí, gente Lá embaixo Onde está Daily Tasks Tem lá Pater Tax Se você clicar aqui São missões que você vai completando Para você ganhar moedas, tá? Então aqui, ó Aqui no topo Você vê que tem Vários símbolos, né? Da arvorezinha Da televisão Do ar Podem ver que eu completei Praticamente tudo Só esses dois aqui Dessa primeira edição Que eu não completei E aqui é simples Aqui, ó Essa primeira edição Follow Element on Twitter Seria você Lá no Twitter Dessa página do Element E entrar no Discord Você já vai ganhar 50 moedas E se assistir o vídeo Vai ganhar 100 Nesse daqui Você vai ser da mesma forma Fala um segundo live No Twitter Entrar no Telegram No Discord E você vai ganhar aí Só nessa brincadeira Você ganha aí 300 moedas Se você for nessa outra aqui Da mesma forma Twitter, Discord, Telegram Visitar o site Aqui, da mesma forma Twitter, Discord, Telegram E vai indo pro lado Twitter, Telegram Website Aqui é o download do aplicativo Eu não quis baixar Não gosto de ficar instando Aplicativo no celular, né? E aqui Do mesma forma O Twitter Tem outro Twitter aqui Tem Discord E download do aplicativo Aqui é a melhor forma Pra você acumular Essas fichas Pra poder fazer O ganho aí E aí O que que acontece? Você vai fazer o seguinte Você vai vir Aqui, ó Em Lotere, tá? Loteria Lá embaixo E aqui tem o seu baúzinho Onde você pode ganhar As moedas, né? De Gold Você pode ganhar O Token AVA Pode ganhar Um Whitelist Que eu não entendi bem Como é que é isso aqui Você pode ganhar Uma Mystery Box Luck Então, assim Se ganhar essa box É muita sorte E tem esse Parter Rewards Também Que eu não sei O que que é Tá? Então, assim Tem esses itens Que você pode ganhar Podem ver que eu tô Com 2.800 moedas Eu já tinha aclamado Algumas aqui, ó Eu ganhei os Golds, né? Ganhei 50 Depois ganhei 50 Depois ganhei mais 100 É, pra mim Como eu falei Pra quem tem pouco Gold É muito interessante Porque precisa de Gold Pra poder upar o personagem, né? Mas como eu tô com bastante Então não é tão interessante assim Então, só clicar em Play Once aí E pegar os itens Eu vou começar aqui Vou fazer uma rodada Vai ter como eu aclamar aí 28 vezes, né? Então bora lá E fica na torcida Torce pra eu ganhar Token Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que vai sair Vamos ver, vamos ver, vamos ver 50 moedinhas Normal Eu acho que vai sair só moeda Nesse negócio Quer ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tenho muita sorte Com essas coisas Opa! 0.1 Token Tá bom demais É... Isso aí é equivalente A duas batalhas na arena, tá? Ajuda demais Vamos lá, vamos lá Enquanto estiver ganhando Token Tá ótimo, gente Vamos ver Ou a Mystery Box, né? 50 moedas Vamos ver aqui Podia sair a Box, né? Pensa que sorte Se saísse uma Box Mais 50 moedas Vamos rodar aqui a roleta E vamos ver Vocês não estão torcendo muito pra mim, não É que o trem aí não tá rendendo, não Tá vindo só moeda Quero Token Quero Box Quero esses trem Mais 50 moedas Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Como é que vai ser 200 moedas É... Aqueles prêmios, né? Fraquinho, fraquinho, fraquinho 50 moedas Vamos rodar Tem muita rodada aí Então, assim Fica aí na torcida Tá? Vamos ver Vamos rodar aqui de novo Vamos ver se a gente sabe Alguma coisa aqui legal, né? Assim, as moedas ajudam Ajudam demais Só que os tokens são melhores Vocês viram Se vocês fizerem aquelas missõezinhas lá E não vai tomar tempo Vocês vão ganhar Bastante disso aqui Pra poder Ter bastante moeda Pra upar o personagem, tá? Como eu falei É interessante Pra quem tem pouco gold Quem andou pouco e tal Ó, mais token Aqui tá ótimo Lembrando que o token Vale aí 30 centavos de dólar Então tá... Tá muito legal Não tá listado ainda Opa! Duas vezes seguida token Tá bom demais a conta, uai Aí é bom demais Bora lá Moeda E vamos continuar com as moedas aí Vamos ver, né? Com as moedas não É com a rodada Cadê a box? Mais token Ótimo Eu vou acabar saindo Ganhando aí o equivalente A um token, né? Tomara Vamos ver Eles podiam dar uma quantidade maior Em token, né? 0.1 Ó, mais 0.1 Ganhei mais token Porque Ajudaria muito Tipo Tirar um token inteiro, né? Ou meio token Seria muito legal Eu acho que eu ganhei o equivalente A meio token aí Mas sem moedas E a box nada Tá acabando minhas rodadas aí, ó Eu só tenho agora Mais sete rodadas Vamos ver Vamos ver o que vai sair aí Vamos ver 50 moedas 200 moedas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê? Bora token Bora box Quero é a box Logo Eita 50 moedas E assim Diariamente você pode ir fazendo as missões diárias Ó, token de novo 200 moedas E a minha última rodada Não tive sorte assim, né? Vamos ver Vamos ver aí Mais token Tá bom Vamos voltar na página principal Pra ver E aqui está Agora eu tô com dois tokens, né? Pra 100 Tá longe Tá longe demais A conta Eu teria que ter É... Muita rodada ainda Mas é um evento legal, tá? Como eu falei Esse evento Ele é bem interessante Você Tá participando dele Pra você Acelerar o negócio aí Porque com essa quantidade De moedas Que você ganha Mesmo que seja moedas Você Você Acaba tendo aí Um upgrade Muito legal aí Então assim Vamos ver o que vai dar, né gente? Vamos tentar É... Fazer essa Essa jogada aí Nesse evento Eles estão fazendo eventos Tá? Toda semana tá tendo evento aí Então assim Aproveita Não fica dando bobeira não É... Como eu falei O link do jogo Vai tá na descrição Pra vocês entrarem Pra vocês curtirem aí E assim É... Vamos fazer a tentativa, né gente? Porque acho que não custa nada É... É um... É uma possibilidade Que você tem De... Tá tirando um ganho aí Razoável, né? Então assim É isso que eu queria Tá mostrando pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo, tá? É... Eu sei que Às vezes a gente Enrola um pouco Pra fazer os vídeos Mas... É... Normal, tá? E assim Olhem os links Dos outros jogos Que estão aí na descrição E tentem, né? Também Isso aí são possibilidades aí Pra vocês aumentarem o ganho É... Genli tá tendo evento Muito top Pra quem quer Entrar no Genli Tá... Tá muito show de bola Então assim Tem muita possibilidade aí Pra vocês Então era isso que eu queria Tá falando pra vocês Muito obrigado aí A força de todo mundo E até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau